Deixa eu ver, olha só, o Caradá paga bem nessa área aqui, rapaz, gerente de recursos humanos, 55 dólares por hora, vezes 40 horas, 2.224 por semana, multiplicado por 52 semanas, 115 mil dólares por ano, é um ótimo salário, olha só essa outra profissão aqui, programador de sistemas, 46 dólares por hora, vezes 40 horas por semana, 1.846 dólares por semana, multiplicado por 52 semanas, 96 mil dólares por ano, caraca, vou ganhar bem demais no Canadá. Tudo que eu falei aqui é verdade, é possível, são vagas reais anunciadas no Job Bank, um site oficial de emprego do governo canadense, porém, todavia, contudo, não adianta nada eu ficar fazendo vídeos com vagas que pagam altos salários e não te falar quais são as vagas que mais contratam estrangeiros, porque uma coisa é ter a vaga, outra coisa é você que está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, está realmente qualificado para disputar essas vagas com os canadenses. Sua experiência profissional é relevante? Seu inglês ou francês está daquele jeito? Você já gerou resultados significativos para a sua empresa? Existem outros caminhos para você conseguir chegar no Canadá com uma oferta de trabalho. E aí sim, depois, depois você irá ter a oportunidade de construir a sua vida e a sua carreira nesse país que realmente está cheio de oportunidades. Então esse vídeo é para você que está começando o seu Projeto Canadá agora e está se perguntando qual profissão, filhão, eu tenho mais chance de conseguir uma job offer? Qual profissão contrata mais estrangeiros e falta os profissionais que me permitirá chegar ao Canadá com vício de trabalho, depois me tornar residente permanente e posteriormente cidadão? É isso que irei te mostrar no vídeo hoje. Então bora lá, vem comigo, filhão. Fala filhão, beleza? Seja muito bem-vindo ao Cara da Brasil, onde transformamos sonhos em realidade e ensinamos pessoas comuns como eu e como você a morarem no Canadá através de uma oferta de trabalho, ou seja, através de uma job offer. Esse foi o caminho que eu utilizei para chegar aqui no Canadá aos 44 anos de idade, sem curso superior, com inglês intermediário e com experiência profissional em uma área que o Canadá realmente necessita. Eu já ensinei a centenas de famílias esse caminho. Então se você quer aprender mais, já aproveita, inscreva-se no canal, clique na descrição aqui para saber mais sobre o nosso trabalho e como eu posso te ajudar a também realizar o sonho de vir morar no Canadá, que é hoje o segundo melhor país do mundo para se viver em termos de qualidade de vida. E em 2024 foi eleito o país mais seguro do mundo para se viajar. Não sou eu que estou falando, filhão, são os dados. Nos últimos anos o meu trabalho vem sendo divulgar oportunidades e preparar as pessoas para estarem prontas para conquistarem uma job offer no Canadá. Eu acabei criando uma expressão que chama o tripé do Projeto Canadá. Se você for procurar em algum grupo do Telegram ou WhatsApp na internet que fale sobre o Canadá, você vai perguntar lá, tripé do Projeto Canadá, alguém irá te falar que é o tripé do filhão. E que esse tripé é que realmente sustenta todo o seu projeto para conseguir uma job offer. É lógico que existem outras coisas que irão influenciar e determinar o seu sucesso, mas o tripé, uma vez construído de forma consciente e de forma estratégica, tá? Quero repetir, de forma estratégica, porque muita gente que acha que é sorte, mas não tem nada a ver sorte com conquistar a sua job offer, né? Se ele for construído de forma estratégica, as suas chances aumentam assustadoramente. E um dos itens do tripé é a experiência profissional. Então nesse vídeo eu quero trazer algumas profissões com altíssima demanda nesse ano e nos próximos dois a três anos. Já aproveita, deixa aqui nos comentários qual é a profissão que você tem experiência hoje. Me diz aqui nos comentários que eu irei fazer um vídeo para cada comentário respondendo se a sua profissão tem demanda ou não, fechou? Então bora lá filhão, a primeira profissão é motorista de carreta. Segundo essa matéria, hoje falta no Canadá 25 mil motoristas de carreta, não é caminhão, tá? Esse número pode chegar a 55 mil no final deste ano. Se você pensa então em utilizar essa profissão de carreta para chegar ao Canadá, a demanda irá continuar e a tendência é aumentar nos próximos anos. Já recebi dezenas de inscritos que conseguiram uma oferta de trabalho do Brasil ou estando morando em outros países, estados da Europa ou da Ásia, sem nunca terem pisado no Canadá. E hoje estão dirigindo os brutos na América do Norte, entre Canadá e Estados Unidos. Lembra que eu falei no início do vídeo sobre o tripé do Projeto Canadá? Um dos itens desse tripé é saber se comunicar. Imagina, você já é um profissional qualificado, eu divulguei uma vaga, você aplicou, foi chamado para entrevista. Essa é a hora de ouro, né? É a hora de fazer valer todo o seu esforço e dedicação. Para ter sucesso nessa etapa, falar inglês é fundamental, filhão. Falar inglês, o que eu digo, é se entender, né? Fazer ser entendido. Não é necessário ter o inglês perfeito, longe disso. Como eu já disse anteriormente, meu inglês era intermediário inicial. O inglês é que vai realmente diferenciar você de outros candidatos. Então quero deixar uma dica de algo que tem ajudado centenas de pessoas que nos acompanham, que são as aulas de conversação com o Cambly. O Cambly é parceiro do nosso canal há vários anos e as aulas do Cambly são condutores nativos. Você pode estudar a qualquer hora do dia, em qualquer dia da semana. E você pode escolher o tutor para falar sobre um tópico do seu interesse. Você pode falar sobre o mercado de trabalho, você pode falar sobre uma cidade ou uma região canadense. É uma plataforma completa que irá te trazer mais segurança para quando você chegar ali, naquela hora H da entrevista, você estar habituado com diferentes sotaques e preparado para brilhar, filhão. Dá uma olhadinha como que funciona o Cambly. É realmente legal, como você disse, em uma área de julgamento livre, um lugar seguro, onde você pode tentar, fazer erros e ter uma conversa legal. Especialmente para ouvir, na minha opinião, porque você pode ouvir diferentes acentos, certo? Filhão, olha só, o Cambly voltou com o menor preço da história, pessoal. Tem planos a partir de R$ 49,00 por mês. É muito acessível. As oportunidades estão aparecendo todos os dias. Quem me acompanha aqui sabe do que eu estou falando. Então, clique aqui no link abaixo desse vídeo ou aponte o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e garanta a sua matrícula. Corre, porque essa condição é por tempo limitado. Não se perca nas oportunidades. A hora é agora. Clique aqui abaixo, faça a sua matrícula e bora lá se preparar, pois a sua hora irá chegar. Outra profissão que está em altíssima demanda em todo o Canadá é a posição de carpenter. Você que trabalha com madeiras, você que faz telhado colonial, treliças, constrói e utiliza madeiras na construção em geral, tem habilidade com todas as ferramentas de corte de madeira, essa é uma profissão que realmente te coloca na cara do gol em todo o Canadá. Diversos seguidores inscritos do Canadá Brasil já conseguiram uma oferta de trabalho nessa área. A próxima profissão é a profissão de soldador. Se você tem experiência com solda industrial, comercial, solda relacionada à caldeiraria, estruturas metálicas, eletrodo revestido, mig, mag, tig, se você quer entrar nessa área ou já tem experiência, posso te falar que você está com o ouro na mão, filhão. São vagas espalhadas também em todo o Canadá. Quase que você pode escolher onde você quer trabalhar. Soldador é uma posição que realmente o Canadá está buscando e irá precisar nos próximos anos. Outra posição é a posição de operador de CNC e torneiro mecânico. Se você sabe operar CNC e torneiro mecânico, utiliza mandrilhadora, frezadora, você uniu o útil ao agradável, as empresas irão te disputar. Acredite, a indústria realmente necessita desses profissionais e você também tem a chance de ganhar um ótimo salário, principalmente depois de adquirir experiência canadense. Então, usinagem, altíssima demanda em todo o Canadá. A quinta profissão é a de mecânico e industrial. A área da mecânica de manutenção, se você trabalha em alguma fábrica aí, né? É outra área que as indústrias e as empresas do Canadá também estão buscando no Brasil. Diversos seguidores já conseguiram uma oferta de trabalho e vários outros, até mesmo nessa data de hoje que estou gravando esse vídeo, estão em processos de serem contratados, né? Em feiras de recrutamento presenciais no Brasil. Então, se você é ex-profissional, foca no inglês, constrói o tripé e fique de olho aqui no canal, pois sempre estamos postando vagas nesta área. A sexta profissão é a profissão de operador de produção. Se você trabalha em fábrica, linha de produção, opera equipamentos diversos, onde há transformação de algum material bruto em algo acabado ou semi-acabado, seja de aço ou seja de madeira, essa é outra vaga que tem trago muitos trabalhadores para o Canadá e que está em alta demanda. Diversas pessoas que nos acompanham no canal também já conseguiram uma jog-offer nessa área e já postamos aqui diversas vagas relacionadas a esse setor. Bom, pessoal, tem várias outras profissões. Nós temos um grupo onde pessoas conseguiram um jog-offer, onde tem dezenas e dezenas de profissões. Não tem como fazer um vídeo citando todas elas, né? Mas se você chegou até aqui, é porque você realmente está interessado e comprometido em saber mais um pouco sobre como ir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. Então, se você quiser aprender o passo a passo completo e utilizar, é lógico, as mesmas estratégias que eu utilizei para chegar ao Canadá aos 44 anos de idade e mudar a minha vida e a vida da minha família, clique aqui na descrição desse vídeo para ficar de olho na próxima turma do meu treinamento, o SOS Emprego no Canadá. Estou avisando porque as vagas são limitadas e eu não quero que quem realmente quer fazer acontecer fique de fora da próxima turma. Beleza? Então é isso. Vou deixar aqui no final dois vídeos. Um falando sobre a feira de recrutamento que está aberta online e outro vídeo falando sobre uma feira de recrutamento que está aberta para você se inscrever e participar de forma presencial no Brasil. Não se perca nas oportunidades. Mais uma vez, inscreva-se no canal, esmaga o botão do like se você já é inscrito, né? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar no Canadá. Deus abençoe você, como sempre. Um abraço.